Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky, seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês aqui, mano, mais um episódio de Aventura Pokémon E aliás, eu convido todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora A assistir a minha série de Pokémon Origem É o primeiro link aí na descrição, tá uma série muito maneira Já apareceu Equipe Rocket, já encontrei Ginásio, Mega, nossa mano, tá muito doido Então corre lá pra assistir essa série muito bom E bora pro vídeo É o seguinte, no último episódio aparamos em uma vila que tem aqui próximo Eu antes de começar o vídeo, eu dei um rolê por aqui e achei essa caverna gigantrosca, mano Gigantrosca, velho E é o seguinte, mano, e é o seguinte Eu quero dar uma explorada nela, eu fiz a picareta de pedra Meu Deus, tá, eu fiz a picareta de pedra E o que eu quero fazer, mano, é procurar É, como eu posso dizer pra vocês Deixa eu pegar aqui Procurar Firestone Pra nós estar evoluindo esse nosso Growlite Pro Arcanine Aí sim, mano, a gente já vai ter dado um outro passo muito grande E... E outra coisa também, mano Todos os meus Pokémon eu vou upar em vídeo, tá? Eu não vou upar em 500 de vídeo Eu acho que vai ficar mais da hora assim, mano Acho que são poucos youtubers que fazem esse tipo, né? Upar em vídeo Muitos não fazem E eu quero fazer assim, mano Eu não sei o que vocês acham disso Eu quero tá fazendo nesse NARP pra vocês verem Como que eu faço meus progressos no meu Pokémon Como que eu upo eles E essas coisas, cara Vai que algum de vocês tem umas ideias aí E outra Eu quero uma ajuda de vocês, mano Como que eu posso fazer uma farm de árvore? Eu quero fazer muito Nesse caso, uma farm de maçã Mais específico, né? Uma farm de maçã Então, nesse caso No meu ao ver Só tem como fazer isso Com... Uma farm de árvore, né? Eu não sei como fazer Então, se alguém souber aí, mano Pode me indicar um vídeo Ou alguma coisa assim Pra eu estar fazendo uma farm de árvore Nessa nova versão do Minecraft Que é 1.10.2 Beleza? Então, eu conto o caju de vocês Pra nós fazer... Eu quero fazer uma farm meio louca aí, mano Mas eu preciso só de uma farm de árvore Beleza? Ah... Só tô pegando uns carvãozinhos aqui, mano Porque se precisar de fazer mais toche Meu Deus Que buraco mais doido é esse, mano? Não sei onde isso vai me levar Mas eu tô indo Eu tô indo Opa, tem mais ferro lá embaixo Deixa eu pegar aqui Peraí do Peraí do Isso aqui é doido Doido, doido Peraí, eu preciso também... Nossa senhora, tem ferro pra caramba aqui, né? Meu Deus do céu Esse episódio aqui, galera, né? Vai mais minerar, tá? Eu vou ver se eu vou fazer alguma batalha Vai depender da nossa sorte De nós achar as Firestone Porque eu preciso delas, né? Pra evoluir o nosso Growlite Eu não sei se meu... Ah, acho que meu Growlite já pode evoluir já É só colocando a Fire Ele já fica bala Ele vai ficar bom, mano Eu, particularmente, gosto muito de Growlite Ele é um ótimo Pokémon que tanca bastante Tem um dano razoável Tem um dano alto, né? Tem tanto nos Pokémon tipo Suimão, esses Pokémon assim Ele é sempre usado Porque ele, tipo, é um Pokémon muito forte mesmo Ainda mais ele... Deixa eu ver se meu Pokémon veio com Flash Deixa eu ver qual que foi Que veio dele aqui Deixa eu ver... Deixa eu ver qual que foi... É, Flash Fire Isso aqui é muito bom Porque, tipo, eu não tomo dano de... Eu não tomo dano de Fire Chip Eu não tomo dano de fogo Se eu não me engano é isso aqui O Fire e Flash Talvez eu esteja falando Bobrinha Mas o que eu lembro, né? Porque faz muito tempo que eu não jogo mais Pokémon Mas o que eu lembro E também faz tempo que eu também não vejo Vídeo de campeonato Pokémon Mas até onde eu lembro É isso mesmo O Flash Fire Você não toma dano de Pokémon fogo Tipo, você não toma dano fogo, né? Nesse caso Não que você não vai tomar o dano do Pokémon que seja de fogo Mas o golpe fogo em si você não toma Isso é muito da hora Isso é muito bom mesmo É um desgolpe que eu acho fantástico Um golpe não Um das Nature, né? Que eu acho fantástico Ability nesse caso, mano Eu acho muito, muito boa mesmo Deixa eu fazer bastante tocha aqui Que tocha é vida Mano, Deus do céu, mano Isso aqui é a caverna dos ferros, tá ligado? Tem muito ferro aqui, mano Isso é louco Não para de aparecer ferro nunca Isso é bom Onde eu já tô já Olha isso Olha isso Merders Ainda bem que eu gravo, né, mano? Mas se eu não gravasse Aparecesse com tudo esse tipo de ferro Eu ia falar Meu Deus, olha o Sky Tá roubando de novo Mas sim Porque é sempre assim, né? Todo mundo acha uma desculpa A pessoa tá roubando Mas enfim Não venha ao caso agora E ficou os ferros Eu já peguei, mano 31 ferro, velho Isso aqui vai ajudar Opa, opa, opa Opa, opa, opa Curti Agora eu curti Agora eu curti É assim Pra quem não sabe Onde encontra É... Essa pedrinha, né? De Firestone Sempre próximo de lava A sua chance de ter ela É bem mais alta É bem mais alta mesmo Porque é do fogo, né? Então tá bem comum Às vezes Tá andando, tipo No normal mesmo Lá em cima Encontrar lava E do nada Lá na lava Tá uma Firestone Assim se fica É, beleza Entendi É bem comum mesmo Já o de água É muito mais fácil Você achar na água Da grama Você acha normalmente Em... Aquelas montanhas de grama Ou aquelas montanhas gigantes Eu acho que com isso Eu já consigo fazer Uma... E meu cachorro Começa a lotir bem agora Eu... Eu... Sério Eu não sei qual o problema Do meu cachorro Bom Voltando aqui Acho que isso aqui Eu já consigo fazer Uma Firestone Óbvio que eu já consigo Fazer uma Firestone Eu não tenho nem dúvida Que eu consigo fazer Uma Firestone Deixa eu pegar isso aqui também Isso aqui é bom Pra fazer aquele Hammer Quando o Hammer Desse aqui é bom Se eu não me engano Eu não me recordo muito bem Deixa eu pegar Um pouquinho de carvão Aqui também Espero que essa lava Não desça Deixa eu ver Se a lava vai descer Deixa eu ver Não Pelo visto não Então Aí Ô rapaz Viu como ela é bala Viu Minha habilidade de bala Ih tem Redstone Mano Eu precisava pegar Essas Redstone Redstone é útil Redstone é útil Mano Eu precisava pegar Essas Redstone Só que pra... Beleza Quebrou tudo Tá Vamos fazer aqui Um negócio aqui Vamos já então Fazer aqui Uma coisinha Pra eles esquentarem Nossos ferros Beleza Esquentando nossos ferros Deixa eu já fazer Aqui já mano Firestone Perfeito Mano Tem uma Firestone Agora o bagulho Ficou é louco Agora o bagulho Ficou é louco Você é louco Cachoro Vamos colocar aqui Vamos colocar Vai 5 aqui né mano Porque daí Nós divide os ferrinhos Aqui mano Ele faz muito mais Rapidola Uma que 8 aqui Vai mais 8 aqui Eu gosto de dividir assim Porque assim vai mais rápido Nós divide aqui Eu vou ter que dividir Esse em 2 aqui Esse vai ser mais rápido Que os outros aqui Esse aqui vai pra cá Esse aqui vai pra cá Beleza Perfeito 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 Agora sim É só nosso ferrinho Ficar bom Pra pegar esse Redstone Porque Redstone Nesse mod É útil Que eu lembro Dá pra fazer algumas coisas Com Redstone Eu lembro muito bem Mas é bom Enfim Eu vou precisar Redstone também Porque se eu quiser fazer Farm de madeira Farm de ouro Porque vai ser muito bem utilizado Pra fazer Harikens né Então por isso que eu tive essa ideia De fazer Eu quero muito 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 Mas muito Ajuda de vocês Enfim Novamente Pôr meu cachorro aqui Mas eu não sei O que tem Sério Eu fico Amanhã toda As vezes eu fico assistindo Fico dando uma olhada no canal E tal E não tem um latido De um maldito cachorro meu Que tem É eu começar a gravar Que pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Começa o latido de lá Latido de cá Carro voando Carro explodindo É Sério Eu fico muito Muito de cara Eu fico tentando entender Por que Por que Não Tipo Não tem uma razão lógica E divina Pra ocorrer isso É Beleza Perdi uma fornalha Por causa dessa maldição De lava aqui Tomar no zóio Lava maldita Por que tem que aparecer aqui Vai na lava Beleza Beleza Oxi Mas como foi essa Lá não tava ganhando pagar Nada pagou Deixa eu pegar aqui Fornalhinha aqui Vamos pegar essas redstone aqui Opa Mais uma firestone Se não é que quiser evoluir Tipo um voo Porque precisa da vida Alguma coisa assim Nós já Já tem aqui Deixa eu pegar mais um pouquinho De carvão aqui Né mano Que carvão Sempre bem vindo Já que nós vai usar bastante Apesar que quando tiver farm De árvore Eu acho que Eu quero saber se tem algum Modo de sistema Que eu posso Junto já fazer Aquele carvão natural Tá ligado Já facilita muito A nossa vida Mano Eu tenho carvão infinito O maçã infinito Tá tudo infinito Beleza Deixa eu pegar todas Minhas coisinhas aqui Vem cá Vem cá pro papito Vem cá pro papito Beleza E aqui E vamos aqui Quebra aqui Quebra aqui Perfeito mano Perfeito Perfeito Perferdola Agora só tem um problema Como é que eu volto? Eu realmente não lembro Ah não Mas acho que é pra cá Acho que é só seguir minha tocha Acho que por aqui Vai ser o lugar de eu voltar Né Aqui Aqui É Mas só estão aqui Uh tem mais tempo Nossa mano Tá deixando o ferro pra trás Que isso Que isso O ferro não pode deixar pra trás Aqui não mano Ferro tipo é muito Muito importante E o ferro faz pokébola E tal Pokébola é Pokébola é essencial Do pokémon Meu Deus do céu Uma fábrica de ferro Aqui mano Olha isso Fábrica de ferro De carvão mano Tem muito 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 Eu nunca vi isso Nunca peguei tanto ferro Na minha vida Ao mesmo tempo Que isso Que isso Tá bom né Bom pra mim Tivesse como duplicar Isso aqui Isso é muito bom Mas não tem modo De duplicar item Mas tudo bem Fico meio triste Fico meio triste Mas faz o que Na minha vida Deixa eu vir pra cá Vamos achar Onde eu saí Que eu não sei Acho que Aqui Pra cá Eu só vou pegar Os ferritos Deixa os carvãozitos Aí Porque eu não quero Estar pegando carvão Estou com preguiça Pra caramba Porque eu quero Evoluir o meu Pokébãozinho Eu quero ir logo O nosso Growlite Pra Arcanine E ficar tipo Suavão mano O problema É subir Todo esse trinquinho Que isso Caverna Fui estranha Você é louco Depois eu dou Uma explorada a mais Nela Se vocês quiserem É claro Porque eu quero fazer Tudo em vídeo Sério Eu quero fazer tudo em vídeo Eu não quero ter corte Tipo fazer em off Essas coisas Porque Ah não mano Eu sempre fiz Algumas coisinhas em off Em todas as minhas séries Então nessa aqui mano Eu quero ser diferente Tá ligado Eu quero ter uma interjeção Melhor com vocês Eu quero fazer tudo em vídeo Então por isso que Talvez os outros Lá estejam com o Pokémon Mais avançado que eu Essas coisas É porque realmente Eu quero fazer tudo em vídeo Então Não que eles também Não estejam fazendo tudo em vídeo Não quero que vocês Fale que eu estou falando Que estão roubando Alguma coisa tipo assim Não tá Pelo amor de Deus Eu só estou falando que Caso eu esteja muito Leve Baixo Enfim Vocês entenderam o que dizer Ahn Tá Nosso Growlite Ele vai evoluir agora Porque ele é bala Mas é só pegar aqui Colocar Colocar Cadê Ah tá aqui Uma Firestone O que aconteceu? Ah tá que susto Mas chega uma Firestone A gente tinha sumido Ah peraí Tem que jogar ele aqui E clicar com o direito nele Beleza Ai nosso Growlite Ele vai evoluir Mas tem um Arcanine Gente Um Arcanine Eu não tô acreditando nisso Ai eu não tô acreditando nisso Meu coração tá doendo Ai que coisa linda Vem pro papito Vem pro papito O nosso Arcanine Nossa galera Não Olhe pro seu Arcanine E fale Merece um like ou não? É obviamente que merece Deixa eu ver Deixa eu ver Por que eu não tô acreditando Subindo nele? Por que eu não tô acreditando Ah tá Achei que não tava dando pra Pra subir nele Eu falei Eita bug louco Nossa mano Esse é um Arcanine Velho Ah para mano Para com isso Ah não Pelo amor de Deus Pelo amor do Gualish Lapa Olha que coisa linda Mano Agora só nós precisar Upar ele Só nós upar ele Bala Upando ele Bala Nós fica Bala Cê é louco Cachoro Vê se não tá muito bom Isso aqui Minha gente Mano Show Show De bola Agora nos próximos episódios Nós Achei Nos próximos episódios Nós só precisamos focar em que? Capturar mais alguns pokamão novo E upar Upar muito Então Eu vou ir pra um Bioma tipo savana Que eu tô aqui na frente Pra Tipo Ficar nos pokamão inseto Porque logo eu consigo usar o meu dudão Que eu uso o meu golpe de pedra Que é super efetivo Quanto pokamão inseto E grama Que eu lembro E E também já posso upar Obviamente O meu Arcanine Porque eu tenho muito Do super efetivo também E eu tenho aqui então mano O meu ovinho Que vai fazer eu ganhar muito Mas muito XP Mas tudo isso Carinha Vai ficar pro próximo episódio De aventura pokamão Eu conto com muito 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 Mesmo com a ajuda de vocês E lembrando cara O primeiro link aí na descrição Mano É A minha série de pokémon Origem Onde lá tá muito show de bola Mano Então dá Confere lá mano Confere lá que tá show de bola Já apareceu a equipe rock Já apareceu o mega pokémon Já encontrei ginásio Está muito doido Tem pokémon falante O bagulho lá É doido Mano É doido mesmo Então confere aí O primeiro link na descrição Bom Eu vou indo nessa Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Um abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e fui Tchau Tchau